E galera, hoje vou mostrar pra vocês toda a nova linha da Xiaomi Redmi 13 de forma geral, né? No caso eu vou falar mais da linha Node que foi lançada, né? De quebra eu vou colocar o Redmi 13C aqui também, pra você entender todos os aparelhos, como é que funciona, quem é quem na fila do pão, vou te apresentar detalhe por detalhe. Então já deixa o teu gostei, esses vídeos aqui dão um trabalho gigantesco. A gente começou a fazer esses conteúdos de todos na mesa, né? Onde a gente pega toda a linha de uma marca e fala detalhe por detalhe, então se você for novo, não perde tempo, cara. Se inscreve no canal, tem muito conteúdo relevante, a gente faz tudo com muito carinho aqui pra vocês. Dá um trabalho, né? Mas a gente fica feliz, porque muita gente é ajudada, né? Onde a gente tira as dúvidas, né? De uma pessoa que tá afim de comprar, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Tem gente que quer comprar o Xiaomi Redmi 13C, achando que ele vai ser as mil maravilhas, mas não sabe que ele tem uma tela HD e gastando um pouquinho mais, você pega um Redmi Note 13 ou pelo mesmo preço, você pode comprar um Redmi Note 12, né? O modelo anterior do Redmi Note 13. E outra, essa linha, pessoal, pra quem não sabe, é a linha onde eu mais percebi semelhança em configurações da Xiaomi de forma geral. Por quê? Ó, do Redmi Note 13 pro Redmi Note 13 Pro Plus, a tela, pessoal, é basicamente a mesma. Não muda a configuração, tá? Então isso é bem legal de mencionar. Por outro lado, o Redmi Note 13 Pro Plus é o primeiro Redmi a contar com IP68. Pois é, a gente fez o vídeo dele, mostrei ele colocando debaixo d'água e continua funcionando. E também, outra novidade, agora a maioria da linha tem 200 megapixels de câmera. Pois é, um absurdo, né? Será que faz sentido tudo isso? Vou te apresentar nesse conteúdo. Chega mais, pega a pipoca, o cafezinho e simbora comentar sobre esses aparelhos aqui. E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso, meu amigo. A gente não tá brincando não, viu? Olha aí, um monte de celular que eu vou mostrar hoje pra vocês. Redmi 13C, Redmi Note 13, Note 13 5G, Note 13 Pro 4G, Note 13 Pro 5G e Note 13 Pro Plus. Toda a nova linha que a Xiaomi lançou, a gente vai mostrar detalhe por detalhe pra vocês nesse conteúdo. Configurações de tela, câmeras. Vamos tentar tirar fotografias pra mostrar também a diferença de câmeras entre cada um deles. E tem algo bem bacana sobre o Redmi Note 13 Pro Plus, né? Além do IP68, como eu já mencionei e tal. Ele conta agora, pessoal, com um padrão de memória de aparelho top de linha, né? Que no caso é o FS 3.1, que melhora muito a velocidade pra você acessar arquivos, pra tirar fotografia. É bem bacana essa nova tecnologia. E lembrando que eu vou deixar, tá? Na descrição desse conteúdo, o link de compra de cada um deles. Mas o meu conselho é, esse vídeo vai sair, tipo, depois de basicamente um mês deles terem sido lançados, a gente juntou tudo e tá fazendo esse vídeo. E a minha dica de sempre é, quando você compra um aparelho próximo ali do lançamento, o preço costuma ser alto. E eu sempre indico esperar um pouco depois do lançamento pra você comprar os aparelhos. E eu indico você acompanhar o nosso grupo de promoções, pois a nossa equipe fica todo dia postando as melhores ofertas e acaba ficando um histórico de preço desses aparelhos aqui. Por exemplo, o Redmi Note 13, cara, ele começou a ser vendido por R$ 1.600. Hoje você já encontra média de preço, né? Parecida até com o Redmi Note 12, beleza? Então fica aí a dica pra vocês acompanharem nossos grupos. Precisa de graça, você não paga nada e ainda tem nossos conteúdos maravilhosos aqui, tirando todas as dúvidas pra vocês. Tá, vamos começar, né? Com o pé embaixo. Primeiro sobre versões, tá? Pra vocês entenderem. A partir, pessoal, do Redmi Note 13 Pro, você não tem mais versão 128. Somente 256 GB. Aí quando você pega o Redmi 13, o Note 13 e o Note 13 5G, tem versões 128 dos mesmos aparelhos disponíveis à venda, tá? E um detalhe também, já vou falar o que vem na caixa de cada um deles. Toda a linha Redmi Note acompanha um carregador na caixa, já incluo, né? O mais potente que cada um suporta aqui, no caso, Redmi Note 13 e Note 13 5G, tem 33 watts. O Redmi 13C é 18 watts, porém que na caixa só vem o de 10, tá? Pra você ver que eu não tô doido aqui, ó, ó lá, ó lá. Só vem o de 10 watts na caixa, mas o aparelho suporta 18. Porque essa linha Redmi, é, Redmi de forma geral, não tô falando da Note, que a Note sempre vem mais completinha. Ela costuma ser mais barata. Então a Xiaomi coloca aqui, ó, o Redmi 13C, 10 watts de carregamento, mas ele suporta 18. Note 13, suporta 33, vem o carregador de 33 na caixa. Note 13 5G, vem o de 33 também. E a partir do Note 13 Pro, Pro 5G e Pro Plus, vem o carregador de 67 watts, já incluso na caixa. Bem interessante falar isso pra vocês nesse conteúdo, tá? Novidade bacana pro Note 13 Pro 4G vir com essa tecnologia. Que eu acho ele um grande custo-benefício, vocês vão entender por quê. Quando eu vou pra tela de cada um deles, é aí onde o filho chora e a mãe não vê. Quem é o filho que chora? Redmi 13C. Ele é o único da lista que além de não ter uma tela AMOLED, a tela é HD. Tipo, eu já fiz um vídeo meio que criticando um pouco ele, por quê? O preço que você paga nele hoje, pessoal, é o mesmo preço de um Redmi Note 12. Eu tô até deixando na descrição desse vídeo o link de cada um deles. E no caso do link do Redmi 3C, eu vou deixar um Redmi Note 12, que eu com certeza indico mais do que você comprar esse carinha aqui agora, tá? E aliás, todos os links, por exemplo, Note 13, Note 13 5G, eu tô deixando também versões com 6 GB de RAM. Porque, na minha opinião, velho, você querer economizar pra pegar a versão 4 GB de RAM, eu sei que dinheiro é difícil, todo mundo tem seus compromissos, mas se você puder gastar um pouco mais, você a longo prazo vai ter um aparelho que vai durar mais, no caso pegando com 6 GB de RAM a mais, beleza? É legal que o Redmi 13C tem a versão 256, mas aí tem esse ponto, né? A tela dele é somente HD, com tecnologia LTPS, não é um LCD IPS. Aí, do Redmi Note 13 para o Note 13 Pro Plus, a gente tem a mesma tecnologia de tela, que no caso é uma tela AMOLED com 120 Hz de atualização e com um pico de brilho que alcança 1.800 nits. E um detalhe também para o Note 13 Pro Plus é que a tela, pessoal, é a mesma, porém que ela tem uma curvatura, tá? Diferente do Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro 4G, enfim, toda a linha Note, Note 13 Pro Plus na tela tem uma pequena curvaturazinha. E outro, esse carinha aqui, ele também tem uma outra paradinha, tá? O Note 13 Pro Plus, pessoal, ele é o único da lista que não tem entrada para fone de ouvido. Todos aqui possuem entrada para fone de ouvido, menos o Note 13 Pro Plus por ter o IP68, né? Que é uma tecnologia para o aparelho ser resistente à água e etc. E aí tem outro ponto, o Redmi 13C, tá, pessoal, ele não tem o infravermelho para controlar eletrônicos. Note 13 ao Note 13 Pro Plus contam com tecnologia do infravermelho. O Redmi 13C não tem, tá? Outra informação que o Redmi 13C não tem, som estéreo, o som só sai aqui embaixo. Note 13 ao Note 13 Pro Plus, o som já é estéreo, sai em cima e sai embaixo, tá? O Redmi 13C já não tem. Eu acho que basicamente deu para resumir aí a construção dos aparelhos, né? Vocês percebem que o Redmi 13C, ele é todo capadinho, né? E até uma novidade de ver que o Note 13, que costuma fazer muito sucesso no Brasil, ele já vem com tecnologia tanto do NFC, isso é legal demais de mencionar, também do som estéreo, né? Que é a coisa que a gente não tinha no modelo anterior, Redmi Note 12. E aliás, pessoal, mais uma vez, o Redmi 13C não tem NFC. Toda linha tem, tá? Novidade, bacana. Mas o Redmi 13C não tem NFC. Vocês estão vendo? Ele é bem capado, bem capado. Por isso que, na minha opinião, é bem mais interessante pegar um Note 12 ao invés de um 13C, beleza? Ah, Jesse, mas eu quero muita memória. Também tem, eu indico, se você quer um aparelho com muita memória, eu indico você pesquisar sobre o Realme C55, que tem 256 GB e custa mesmo a média de preço do Redmi 13C, beleza? Mas vamos voltar ao raciocínio. Agora, já falei da tela, né? Que, inclusive, o Redmi Note 13 e o Note 13 Pro Plus possuem leitor biométrico na tela. Você botou a dedola, desbloqueou. A tecnologia de tela bem bacana da Xiaomi. Também tem proteção de tela muito boa, né? Uma certificação realmente bem bacana. E o Redmi 13C fica ali só na reta guarda. Tá aqui só servindo de enfeite, porque ele tá só apanhando nesse comparativo. Mas, de fato, é o aparelho mais barato, ele sempre vai estar perdendo ali nessas comparações. Vamos pra câmera. Pois é, esse ponto é o ponto onde eu mais vi semelhança em toda a linha. Mas até pra vocês verem como é interessante falar isso no vídeo. O Redmi 13C possui sensores de câmeras bem capados, principalmente na selfie. Ele só tem um sensor principal de 50, aí tem sensor auxiliar macro e a frontal é só de 8 megapixels. Cara, é bem baixa a qualidade da câmera frontal. Tipo, sérião, velho. Às vezes é melhor você investir um pouco mais em menos memória e pegar as outras tecnologias, que no caso eu, com certeza, compraria um Redmi Note 12 pelo mesmo preço, ao invés de um Redmi 13C com 256 GB. Mas pesquisa sobre o Realme C55 aí que eu indico bastante. Agora, Redmi Note 13 e Note 13 5G possuem exatamente os mesmos sensores de câmera. 108 megapixels sensor principal, wide de 8, sensorzinho auxiliar e frontal de 16. Na verdade, todos aqui possuem a mesma câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na câmera traseira, a gente percebe aqui que o Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G e Note 13 Pro Plus são os trogloditas, meu amigo. Tem 200 megapixels na câmera traseira e é exatamente o mesmo sensor. Tentei notar alguma diferença significativa. É claro que, para cada um deles, talvez tenha alguma diferença por conta do pós-processamento, né, de cada um deles, que a gente vai falar daqui a pouco. E sobre câmera, de forma geral, eu notei que, tipo, o melhor, obviamente, é o Redmi Note 13 Pro Plus, mas ele não perde tanto. Olha só que interessante. Ele não ganha tanto em câmera como o Note 13 Pro 4G. Por isso que eu falo, pessoal, que ele é um grande custo-benefício. Que ele tem os mesmos sensores de câmera do Note 13 Pro Plus e, né, vai custar, sei lá, 30% menos, né, daqui para um futuro próximo aí. Então, ele é um grande custo-benefício, apesar de não ter o 5G. E é nessas horas que eu me pergunto se o Note 13 Pro 5G vai valer muito a pena. Porque, tipo, o único ponto que ele tem bom frente ao Note 13 Pro 4G é o 5G. Porque, de resto, o Note 13 Pro 4G já tem tudo, né. Enfim, essas são as câmeras deles. Cada um tem aí o seu significado, vamos assim dizer. Está aí as imagens para vocês verem, tá. E em custo-benefício de câmera, gostei muito do Note 13 Pro 4G. Note 13, eu não notei muita diferença comparado à linha anterior, mas em relação à câmera frontal, que melhorou sim, tá. Agora são 16 megapixels, né. Sobre processadores, agora vamos para uma parte que vocês precisam ficar por dentro, tá, pessoal. Como eu já falei, tanto o Note... Na verdade, o Redmi 13C, Note 13 e Note 13 5G possuem aí versões com 4GB de RAM, onde eu não aconselho comprar. Gaste um pouquinho a mais e peguei a versão com 6GB de RAM. Mas vamos aos processadores. Redmi 13C, MediaTek G85. Note 13, Snapdragon 685. E é onde eu fiquei mais cabreiro, sabe por quê? Ele tem o mesmo processador da linha anterior. Não vai entender o motivo, né. Enfim. Aí o Note 13 5G já tem o MediaTek da Amazt 6080. Note 13 Pro 4G, o MediaTek G99 Ultra. Redmi Note 13 Pro 5G, já tem o Snapdragon 7S Gen 2. E o Note 13 Pro Plus tem o MediaTek da Amazt 7200, tá. Ó, só para vocês entenderem também. Da lista total aqui, somente o Redmi Note 13 Pro Plus tem o padrão de memória RAM LPDDR5, mais o padrão de memória interna UFS 3.1. Todo o restante é o padrão de memória UFS 2.2 junto à memória RAM LPDDR4X. Então, de forma geral, o que é que a gente consegue absorver aqui sobre os processadores? Que o Note 13 não mudou muito comparado ao Note 12. Tipo, quem tem o Note 12, né, não precisa comprar o Note 13. Porque não muda quase que nada, velho. Ah, eu sou estéreo e tal, design. Mas, velho, não vale a pena trocar por isso, entendeu? Como pensaria comprar, tipo, o Note 13 Pro 4G ou o Note 13 Pro 5G, enfim. E dessa lista é bom ver também que o Note 13 Pro 5G, ele é um dos melhores custo-benefícios em processadores. Ele tem um ótimo processador que alcança ótimos números em benchmark, né, bem potente, e não deixa na mão. Mas, assim, de forma geral, se eu pego esses dois modelos aqui, eles têm processadores que realmente são diferenciados. Esses três, tá, que é o Note 13, Note 13 5G e Note 13 4G, eles têm processadores que a gente não nota muita diferença, tipo, aquela diferença que, nossa, realmente, são processadores bem melhores. Não, qualquer um deles, você, né, nota que basicamente é a mesma coisa. Apesar de eu ainda preferir sempre, vocês estão vendo, que eu tenho um amorzinho a mais pelo Note 13 Pro 4G, né, porque realmente ele é diferenciado. O custo-benefício dele é bem mais ajustado, né, 200 megapixels de câmera, 67 watts de carregamento, né, ele tem um processador que é o MediaTek G99 Ultra, que é bem potente. Então, eu tenho um amorzinho por ele, porque eu acho o custo-benefício dele top. Agora, esses outros aqui, ó, o Note 13 Pro 5G e o Note 13 Pro Plus, tem os processadores melhores e, claro, no Note 13 Pro Plus, ele custa mais caro por dois motivos. A gente tem tanto o IP68 como a questão do padrão de memória interna ser diferenciado, né. Então, assim, de forma geral, eu nem estou falando muito do Redmi 13C, né, porque o processador dele, pessoal, realmente é de entrada. Aliás, esse processador dele, eu acho que a Xiaomi deveria ter colocado um melhorzinho, cara. Até o MediaTek G99, presente aí no Poco M5, que foi lançado ano passado, poderia ter colocado, mas não colocou. Acho que um processadorzinho ok e, com certeza, não compraria ele, né, compraria um Realme C55. Sobre os outros, cada um tem o seu ponto de vista e tem aí a sua escolha específica do motivo real. Como assim, Gesso? Quem quer comprar um Redmi Note 13? Uma pessoa que quer gastar o mesmo tanto de um Redmi Note 12 e não vai comprar o Redmi Note 12 porque está ao mesmo preço de um Redmi Note 13. E o Redmi Note 13 ganha aí por ser o mais recente, tem o som estéreo, o NFC, que é novidade. Quem vai comprar o Redmi Note 13 5G? Uma pessoa que quer o 5G e vai achar ele custando na faixa dos R$ 1.300, que eu acho justo, né, de comprar por um aparelho interessante para ter 5G, NFC, uma tela boa pra caramba. O Redmi Note 13 5G, pra isso, seria top. Note 13 Pro 4G, eu acho mais redondinho. Não tem 5G, mas pelo menos tem 200 megapixels de câmera, né, tem aí um NFC, o som estéreo, 67 watts de carregamento, eu acho que o custo-benefício dele mais top da lista, tá? Aí tem o Note 13 Pro 5G e o Note 13 Pro Plus e pelo preço deles eu acho muito injusto você pagar um alto valor tendo aí como opção o Poco X6 da própria Xiaomi ou o Poco X6 Pro, que na minha opinião são bem melhores opções frente a esses dois caras aqui e em breve vocês vão ver um vídeo eu explicando o porquê, beleza? Eu acho que basicamente esse foi o conteúdo, deu pra resumir bem cada um dos aparelhos. Comenta aqui embaixo a tua opinião e em breve vai ter muito comparativo desses contra a linha Poco da Xiaomi, aparelhos da Samsung, então vale a pena ficar inscrito nesse canal pra acompanhar cada detalhe e você percebe que eu não tenho rabo preso a nada, não tô aqui querendo me empurrar nada e ser aquilo de forma alguma. Eu quero que você compre um celular pra ficar satisfeito. E agora que você aprendeu aqui, né, o quem é quem aqui na fila do pão, deixa o like, compartilha com os amigos e se quiser comprar tem links na descrição, aconselho mesmo a acompanhar nosso grupo de ofertas no WhatsApp e Telegram que lá você fica de olho nos preços e economiza de verdade. Valeu galera, tamo junto, tchau tchau, fui!